O modificador Link de XForm nos permite fazer uma associação de um objeto com o seu sub-object. Para isso vá no Command Panning, Externo, Primitive e selecione uma T-Pot. Crie uma T-Pot em sua viewport. Vai em Helpers, coloque em Dummy. Em sua viewport, selecione a T-Pot. Vai em Command Panning, Modify List, selecione Edit Mesh. Na visão Top, vai em Edit Mesh, selecione Vertex. Aproxime do pico de sua chaleira e selecione os seus Vertex. Em Soft Selection, marque Use Soft Selection. Agora na visão Front, vai em Falloff e mexa na área de atuação. Agora, vai em Modify List, selecione Link de XForm. Nos parâmetros de Link de XForm, clique em Pick Control Object. Selecione o nosso Dummy. Mova o Dummy para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Perceba que ele irá deformar a malha da T-Pot. Abra o D-Pot, vai em Vertex, selecione apenas os seguintes Vertex da D-Pot. Fazer só o Selection. Diminuar a agitação. Crie aqui no Dumb. Perceba agora a deformação de nossa chaleira. Voltou a ser inteiramente da T-Pot. Portanto, ao inserir Link de XForm, você deve fazer as alterações enquanto o SubObject de EditMesh estiver aberto. Para assim inserir o Link de XForm, vamos deletar o primeiro Link de XForm. E vamos deletar esse outro EditMesh. Vai em CommunityPanel, Modify, EditMesh. Abra o SubObject, EditMesh, Pin Vertex. Na visão topo, selecione os seguintes Vertex. Agora, vai em Soft Selection. Use Soft Selection. Na visão front, perceba em Fall Off, quanto de área de atuação você quer. Que os Vertex do bico da chaleira tenham interferência na malha do objeto. Agora, com o EditMesh aberto, põe no Modify List, selecione o Link de XForm, selecione OK. Nos parâmetros de Link de XForm, clique em PickControl Object, selecione o nosso Dumb. Vamos abrir e maximizar a janela perspectiva. Vamosショar o meu primeiro dia. perceba que ele tem controle do bico da chaleira e os limites que nós demos ao soft selection a gente mexe